Olá meus amores, você tá bom? Estou de volta com mais uma paródia aqui no canal E gente, essa paródia vocês vão gostar Eu desafio vocês, se gostarem dessa paródia Com certeza deixar o like, né? E mandar pra um amigo, pra uma amiga que tá aí Bocando a tela também, meninos Ó, tá chuchuzinha essa paródia, não tá, Chules? Uma delícia Mas antes de ir pra paródia, temos o nosso amado Dica da Pudim, esse parceiro, a gente já é um parceiro da casa Que valoriza a gente, que coloca a gente na propaganda da TV Que coloca a gente no outdoor, faz anjo, faz anjo, eu amo Estamos no começo de 2020 Muita gente aí terminando o ensino médio Ensino na faculdade, já pensando no futuro, né não? E eu já tô aqui pra indicar pra vocês A FASAN, faculdade sul-americana Aqui em Goiânia Eu já mostrei a FASAN pra vocês nos vídeos anteriores aí Tem tour lá, já falei o quanto é legal O quanto a infraestrutura é boa, os professores Os cursos Mas como fazer pra entrar na FASAN? Você pode ingressar com a nota do Enem Notas aí a partir de 450 E dependendo do seu desempenho no Enem Você pode conseguir bolsas, olha que bacana Pode usar também como portador de diploma Ou transferência E pra esse pessoal tem condição especial 50% de desconto na matrícula Com exceção de odonto E até 70% de desconto nas mentalidades E a partir de 1º de fevereiro Começa o vestibular solidário Que com apenas 2kg de alimentos não perecíveis Você garante a sua inscrição Pra arrasar aí na prova de vestibular da FASAN E entrar pra você fazer o seu curso aí Do seu sonho Menina, não perde essa chance não Vou deixar o link do site da FASAN aqui na descrição Pra vocês irem lá e saberem um pouco mais E é isso Um beijo e... Bora pro faródio É hoje que as aulas vão voltar mais uma vez É hoje que as aulas vão voltar mais uma vez Carderno ok Mochila ok Uniforme ok O lanche tá ok Brota no alô do professor de português 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 Se ele te bombar, vai se arrepender Uma luna dessa nunca mais ele vai ter É hoje que as aulas vão voltar mais uma vez É hoje que as aulas vão voltar mais uma vez Caderno ok, mochila ok, uniforme ok, o lanche tá ok Brota no aulão do professor de português Brota no aulão do professor de português É hoje que as aulas vão voltar mais uma vez É hoje que as aulas vão voltar mais uma vez Caderno ok, mochila ok, uniforme ok, o lanche tá ok Brota no aulão do professor de português Brota no aulão do professor de português Brota no aulão do professor de português Se ele te bombar, vai se arrepender Uma luna dessa nunca mais ele vai ter Uma, uma luna dessa nunca mais ele vai ter Uma, uma luna dessa nunca mais ele vai ter Não vai ter, vai ter Uma, uma aluna dessa nunca mais ele vai ter Música Pega aí! Tudo certo? Bora! O que tem que fazer? Jantar! Fala com a professora também! O uniforme é ok, o lanche tá ok Professor de português A mão da B, ela vai dançar uma boda O Filipe! Uniforme o que? Caralho! Já fiz 3 minutos! Cadê mentira da aula, entendeu? Acabou pra você, querida Mão na chefe Música 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 O que é isso? 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 É isso que eu vou fazer das palmas! Estouendo em Basta e Posta? Você é Basta! Ele gostou! Basta e Posta! Bom, everybody! É isso aí! Boa, cara! Boa!